Amor, a gente tem que ir no Pai Caniz, a gente tá cheio de olho gordo, nada dá certo nessa vida. Olho gordo? Basta eu, Fernanda. Olha o tamanho desse olho. Eu não gosto dessas coisas. Tu sabe disso. A gente tem que ir a braço corrente. Arte, ecoar. Respeita, faz silêncio que já começou. Tu sabe dar um coração essas coisas. Tá, mas fica quieto. Olha quem chegou, chegou não tem jeito. Chegou caboclo velho, sou caboclo mama peito. Olha quem chegou, chegou e não tem jeito. Chegou caboclo velho, sou caboclo mama peito. Olha quem chegou, chegou e não tem jeito. Chegou caboclo velho, sou caboclo mama peito. Fernanda, esse cara não vai me matar o peito. Esse peito é meu. Respeita, respeita. Não, velho, eu já tinha uma ideia. É o caboclo. Calma, eu tinha uma ideia. Olha quem chegou, chegou e não tem jeito. Chegou caboclo velho, caboclo mamapê Olha quem chegou, chegou e não tem jeito Chegou caboclo novo, um rabador de mamapê Será vai meu pai, será vai meu pai, será vai meu pai Vem cá, vem cá Vem cá